O pátio da TGV Citroën tá lotado, tem muitos carros esperando pra você fazer um bom negócio Pode correr pra cá porque você vai encontrar a variedade completa Citroën E tem carros de outras marcas também, sempre numa condição especial Você que tá querendo um semi novo com garantia revisado, é aqui mesmo Vem fazer bom negócio aqui e a gente já começa mostrando esse carro que é completo, maravilhoso De perto ele tá lindo, gente, é um Chantia Breck de LX99 R$ 26.900 é o preço pra ninguém colocar defeito com ar, direção, banco de couro, trava elétrica Vidro elétrico, airbag, nota 10 do carro Agora se você procura uma Berlingo, que é um carro excelente pra trabalho, também pra passeio, né? Ele é bem espaçoso, ó, esse carro tá novinho, novinho Eu conheço até o antigo dono, foi muito bem cuidado e vale a pena conferir Berlingo 99, R$ 18.900 com ar, direção, trava e vidro elétrico Ao lado a gente tem uma Xara GLX, essa é R$ 2.000, completa pra R$ 24.500 Se você prefere a versão Breck, tem, olha essa, GLX 99 pra R$ 25.500 Também um carro completo, inclusive com bancos de couro E aí você tem a opção da Xara GLX 99 e essa com 5 portas completa R$ 22.500 Tudo isso e muito mais, esperando de segunda a sábado das 9 às 8 No domingo das 10 às 6, na rua Bragança Paulista, esquina com a Marginal Pinheiros Não tem como enraiar entre a ponte João Dias e Morumbi Telefone 5641 4077